Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de LED. Então, tropa, olha só, começando aqui mais um vídeo insano, bem, tirar o combustível do carro aqui, né tropa? Vamos pular lá em cima, vamos gastar um pouquinho de combustível, né, só pra poder upar essa porcaria desse Teta aqui pra Estel, né, e depois vamos upar pra Titânio, né, bem? Porque agora tem um novo Titânio, né, galera? Um novo minério depois da atualização. Ficou muito top, galera, muito insano mesmo. Lembrando, final de semana, galera, já quero desejar aquele final de semana insano, bem, muito top pra você e pra sua família, tá bom? Então já aproveita bem, não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Compartilhe com seus amigos, deixe o seu like no vídeo e mais, comenta no vídeo aí o que você tá achando do vídeo, o que você quer que o Alpha traz, tá? Lembrando, galera, que a partir de segunda-feira, terça-feira, eu já vou começar a trazer pra vocês dois vídeos por dia, tá? Um de manhã e um à tarde, beleza? A pedido de vocês, né, Platinão? Então agora, galera, vamos lá, então, fazer cartão, procurar C4. Ó, então aqui não era porra, galera, olha o Platinão aqui, ó. Vai, pula uma gazela, pula, pulou. Ah, saiu bem na hora, tropa. Toma na boca. Ah, na boca e no estômago, né, Alpha? Porque na cabeça não foi, né, Ben? Vamos colher junto? Vamos colher junto, sim, com certeza. Tu vai colher junto lá no lobby, Platinão. Combustível? Ah, 5... Ah, ele tava farmando agora, acho que ele tava querendo fazer cartão com a máscara. Eu tinha esquecido a máscara, agora eu já tenho, né? Só colocar a resistência aqui agora. Galera, uma dica pra vocês, não esquecer máscara, tá? Como que você faz? Na sua base, você coloca um baú pra você guardar a máscara, é, cartão. Aí você escreve nesse baú, cartão. Um baú grande, tá? Esse baú normal. E dentro desse baú, galera, você guarda o cartão, você guarda o cabo de resistência, né, que é o cabo resistivo, e também a máscara. Então você guarda a máscara, o cabo resistivo e o cartão. Aí você vai fazer o cartão, você vai pegar o cartão, você já vai ver automaticamente o cabo resistivo e já você já vai ver também a máscara, tá? Então não tem como mais você esquecer, tá, troca? Foi assim que eu consegui, é, fazer, parar de esquecer. Toda vez que eu vou fazer o cartão, pego o cartão, pego a... o cabo de resistivo, mas chega lá na hora de fazer cartão, cadê a máscara, né? Então esse foi o jeito, galera, que eu achei pra mim não esquecer mais de levar a máscara quando for fazer o cartão, tá bom? Bom, vamos levar isso aqui, fazer a sala roxa ali agora, vamos triturar esses negócios aqui, troca. Vamos ver se tem material ali na sala roxa, né? Bom, galera, eu passei na sala roxa e não tinha material. Olha pra gente, olha isso aqui, ó. Vai, fazendo graça, olha. Toma na boca, platina respeitado, óbvio. Toma na testa, nossa, 2,79 na testa. 3,79, né? Não tinha loot nenhum, mas nunca vi uma moto cair desse jeito. Beleza, vamos lá na Harba agora. Na Harba eu sei que tem cartão roxo. Nossa, é essa base aqui, eu não tinha visto ela não, hein? Ó, aprende com o Alfa, platina. Respeito o Alfa, bem. Ah, que sala azul também, troca, não tem cartão roxo. Mas vamos fazer a sala igual. Ah, eu jurava que tinha cartão roxo aqui, galera. Eu já vim fazer duas vezes aqui e não tinha cartão roxo dentro. Mas dessa vez agora eu vim fazer de novo, tem as coisas ali dentro, só que não tem o cartão roxo, né? Eu não sei se alguém já fez, mas que não deu tempo não, galera, que eu tava marcando o tempo, né? Toma na testa do Platinovski. O morto vivo, né? Que é o morto, tá morto, mas tá vivo. Ele tá indeciso, né? Ele não sabe se tá morto ou se tá vivo. Ah, colocar as 10 resistências aqui já tava bom, que eu tô de moto. Ah, acelera bem, acelera. Lembrando que agora tem a lambreta, né, tropa? Lambretinha. O Alfa vai ser o maníaco da lambreta. Então, galera, olha só. Vou trazer vídeo pra vocês agora a partir de terça-feira, tá, tropa? Vou trazer vídeo pra vocês de manhã e de tarde, tá? Então, vou trazer dois vídeos por dia, beleza? Dez minutos, normal, tá? E quando der, galera, eu trago vídeo pra vocês de 20 minutos também, tá? 20, 30 minutos aí, beleza? Foi bem que agora, no começo, agora não dá, tropa. Começou a safra de novo. Agora tá serviço demais, tropa. Muito serviço mesmo. E também fora o YouTube, né, tropa? O YouTube, galera, como sempre falei pra vocês, né, tropa? Não era o meu foco, né? No começo. Nunca liguei pra esse negócio de YouTube. Essas coisas simplesmente aconteceu do nada, né, tropa? Então, é... Só tirar esse combustível aqui, né? Se não, já sabe, né, bem? Vai perder o combustível plate, hein? Triturar essas coisas aqui, né? Bom, tropa, um daqueles partidões que eu matei lá naquela hora... Ficou falando merda aqui no chat, né, bem? Adivinha, eu descobri onde era a base dele. Ó, os caras que tá perto da minha base aqui, ó. Eu acho que lá com... Tô com luz travada aqui, né, tropa fabricando. Mas acho que com esse loot que eu consigo matar... Eu consigo raidar a base dele lá. É uma base pequena, tropa. Muito pequena mesmo. A minha ultraconta já tá lá esperando pra pegar o loot. Acelera bem, acelera, acelera muito. Ó, e o filho da mãe fez a base aqui pertinho da minha, tropa. Bem no morro, ó. Platinose que é o meu vizinho. Quer dizer, ele quis ser o vizinho do Alpha, né, bem? Mas não vai ser vizinho, né, tropa? Porque já sabe. Vai tomar o famoso Platinose. Já perdeu sua base hoje, Platinose? Que agora tem a sua base. Pode upar pra Titânio, viu? Porém, um Titânio é um Titânio por cada machadada. Aí eu quero ver os Platinose farmar, né? Porque os Platinose geralmente é uma preguiça. Platinose, uma preguiça. Beleza. Só esperar que agora o Platinose tá online. Galera, eu vou lá na base. Vou buscar uma... Uma Uzi, tropa. Eu achei que o cara não tava aqui na hora. Pra como ele tá online aqui. Eu vou lá na base, vou buscar uma Uzi. Vou buscar o Uzi lá rapidão e já volto. Beleza, tropa. Eu já voltei aqui. Fui lá na base, busquei a Uzi. E eu vou começar o raid agora, né, tropa? Platina, abamo! Cuidado que explode, bem. Cadê o Platina? Ah, meu Deus. Ah, mudou o gabinete do lugar, tropa. Filha da mãe. Ah, ele ficou off. Ou ele caiu? Acho que ele caiu do jogo. Acho que ele deslogou. Deslogou não, né? Acho que crachou o jogo dele, né? Bom, galera. Uma dica também. Pra... Pro seu jogo parar de ficar crachando, fechando sozinho toda hora. A gente não consegue acessar a mochila dele. Pra você que tem um celular, galera, que seu jogo fica fechando toda hora. Tropa, faz o seguinte. Exclui o jogo do seu celular e depois você baixa de novo. Porém, quando você baixar o seu jogo de novo, você não baixa aqueles pacotes de skin, tá? Não baixa nenhum deles. Pode ter certeza, tropa, que o seu jogo vai ficar bem mais leve, tá? E aí, na hora de usar o seu gráfico, usa tudo no suave, tá? Não usa nem menos e nem mais, tá? Tudo no suave, beleza? Pode ter certeza que o seu jogo vai ficar bem mais leve, tá, tropa? Pra você jogar, vai ficar bem mais top, tá? No meu iPhone eu fiz isso, galera. E deu certo, tá? Então faz isso no seu celular também. É... Que vai ficar muito bom, tá? Lembrando, galera, que tem um problema que acontece quando você não baixa os skins. É... Todas as skins lá no seu pacote de skin. Tem um probleminha que acontece o que, tropa? Algumas pessoas ficam invisíveis pra você. Por quê? Porque geralmente as pessoas estão usando algum tipo de skin especial. E como você não baixou o pacote de skin, não vai mostrar a skin pra você, tá? Então a pessoa vai ficar como se fosse invisível pra você, beleza? Não tem como resolver isso, tá, tropa? Mas é algumas pessoas, tá, tropa? Um ano... Cada 10 servidor que você entrar, você vai encontrar uma ou duas pessoas que vai... Que vai estar acontecendo isso, beleza? Mas vale muito a pena, tá, tropa? É... O jogo vai continuar crachando do mesmo jeito, tá? Porém, não vai crachar da mesma quantidade que cracha normalmente, tá? Então se você baixar o seu jogo de novo, excluir o seu jogo, baixar de novo e não baixar aquele pacote de skin. Pode ter certeza que o seu jogo vai continuar crachando, porém, não vai crachar tantas vezes como cracha normalmente o seu jogo, tá? No meu iPhone, galera, eu fiz isso e resolveu muito o problema, tá, tropa? Resolveu 50% do problema, tá? Ele ainda cracha, porém uma vez ou outra, tá, tropa? Muito difícil de crachar. E bom, galera, agora aqui eu vou deixar outra conta. Eu vou colocar a cama e vou doar pra minha conta principal e vou guardar o personagem dentro da sala roxa aqui da Bomb Shilter. E vou mostrar pra vocês, galera, eu colocando o personagem lá dentro. Porque eu vi muita gente perguntando, Alfa, aonde que eu escondo o meu personagem dentro da sala? E aqui agora eu vou guardar meu personagem lá dentro e vou mostrar pra vocês aonde que é o lugar certo pra você guardar o seu personagem, beleza? O próximo personagem lá está ali ainda, mas já já eu vou excluir ele da lista de amigo. Senão vai ver o sobreocultor, né, tropa? E vamos lá, galera. Eu vou ir lá pra dentro, já estou logando a outra conta aqui pra logar na cama. Vou pegar e entrar dentro do carro e levar lá pra porta, né, da Bomb Shilter. Lembrando, galera, que Bomb Shilter é um dos melhores lugares que tem pra você fazer, tá? Porém, galera, você tem que ficar sempre cuidando, tá? Sempre marcando horário. Por quê? Porque se uma pessoa vem ali e vê uma caixa, a pessoa vai entrar lá dentro e vai pegar e você não vai nem ver, tá? Quando você logar, você já vai estar morto, tá? E lembrando também, tropa, que se for hack, tropa, não adianta, tá? Se for hack, o cara vai ser antena, né, galera? Vai mostrar aonde que você está, tá? Então é meio complicado, galera. Leste a leste, né? Estou esperando a outra conta chegar aqui, ó lá. Está chegando. Acelera. Ixi, já passei direto. Ficou deixar ela correndo sozinha, galera, enquanto eu mexo na outra, né? Acelera, ó, porque eu estou aqui te esperando, velho. Aí eu vou deixar ele correndo contra a porta. Ó, galera, lá parece que ele está parado, tá? Mas, na verdade, ele está correndo contra a porta, tá? E aí, na hora que eu colocar o cartão aqui, abrir a porta, ele, puff, passa pra dentro, né? Então vamos lá agora colocar o cartão rapidinho, colocar a resistência, né? Eu acho que tem mais... Não, já matei os boosts tudo. Vou colocar a vinte só rapidinho. E agora aqui, galera, é a hora que você tem que prestar muita atenção, tá, tropa? Aonde que você tem que deixar o seu personagem, beleza? Não esquece disso, ó. Agora que eu abro o cartão, ele já corre pra dentro, ó. Porque eu já deixei ele correndo contra a porta. Aí, abriu, beleza? Aí lá ele está correndo contra a parede ainda, tropa. Aí, eu vou aqui lá pra ele parar. Já vou mostrar pra vocês o lugar certo pra você deixar o seu personagem, tá? Opa, M4, de novo. Já tem M4, né, tropa? Beleza? Aí, agora eu vou ficar parado aqui, vou mexer na outra conta. Beleza? Aqui, galera. Esse é o lugar, ó. Você deita no chão e depois você desloga. Pronto, desloguei, tá vendo? Ele ficou deitado e ali, pronto, galera. Aqui, ninguém consegue ver você, tá? Eu vou sair aqui fora agora. Vou esperar fechar a porta pra vocês verem. Ó, tá vendo? O cara vem aqui fazer a sala de cartão, ó. Não te vê. Só que você tem que marcar o horário, tá, galera? A cada meia hora, você tem que logar pra você pegar as caixas. Porque se o cara vem aqui, olhar a caixa. E ver que tem todos os boots aqui fora. Todos esses guardas que tem aqui fora, tudo tá aqui. Essas outras caixas, tudo tá aqui. Aí, o cara vai lá na sala. Chega lá, não tem caixa nenhuma. O cara vai achar estranho. Opa, tem alguma coisa errada. Alguém tá vindo aqui pegando sua sala. Como é que o cara tá pegando sua sala sem matar os boots aqui fora? Então, você tem que ficar sempre esperto, galera. A cada meia hora...